Vamos começar então por meia lima, cortada aos cubos. Dos colheres de açúcar fino, pode ser depois de sempre mais açúcar conforme as senhoras estiverem presentes ou não. Água de uso, porque o açúcar não derrete no álcool. Então, vamos esmagar com cuidado a lima, tentando retirar a polpa às cascas e soltar o sumo também, diluindo desta forma o açúcar da melhor forma possível. Vamos acrescentar dois ou três cubos grossos de gelo, o gelo de armeisado, a cachaça, vamos usar um copo misturador, que é assim que vai estar complicado e aí está, capirinha. E aí